Sacrifício, dedicação, amor, proteção, cuidado. Estas e muitas outras palavras podem introduzir qualquer discurso sobre a palavra mãe. Poderíamos discorrer páginas e mais páginas sobre os sacrifícios que vocês mães fizeram pelos seus filhos, seja na vida matrimonial, pessoal ou na vida profissional. Poderíamos registrar lindas histórias de dedicação, proteção e cuidado na criação de seus filhos. Com certeza, livros seriam escritos na tentativa de descrever todo o amor envolvido na relação entre vocês, mães e seus filhos. Em meio a tantas histórias, teríamos relatos de mães experientes, mães calmas, agitadas, defensoras dos seus filhos, Mães experientes, mães jovens, mães. Mães que também cometem falhas e que talvez só por isso tenhamos certeza de que ainda são seres humanos. Mães. Ainda que todos os adjetivos, as bandas, os coros, as saudades, os acordes, e as paciências se ajuntem, gritem ou façam barulho. Ainda assim, não se saberia exprimir o verbo de gerar um filho. Porque gerar é perpetuar a memória da verdade. É passar adiante o que ultrapassa o tempo corrido no relógio. É viver na doação do que muitas vezes não se tem. É encontrar sensibilidade no que passa dos próprios limites. É ir além. É achar explicação nos detalhes do inexplicável. É acreditar que existe oportunidade de dar luz a corações escurecidos. É sofrer, tudo suportar, tudo esperar, é tudo crer. Mães, vocês possuem um lugar de destaque para Deus. Vocês foram escolhidas por Deus para dar a luz aos seus filhos. E por isso, vocês são co-participantes da criação de Deus. Vocês são um instrumento usado por Deus para formar uma nova geração temente a Ele. O salmista nos descreve, no Salmo 127, 3, que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os seus filhos são um presente de Deus, uma dádiva concedida a vocês como sinal da presença de Deus e do Seu cuidado sobre a sua vida. Somos o que somos, graças ao amor de Deus, que é demonstrado através de Jesus Cristo, mas também por meio de pessoas tão especiais como vocês, mães. Por isso, louvemos a Deus tanto pelo Seu grandioso amor revelado na cruz de Cristo, quanto por aquele amor demonstrado através das nossas mães. Amém. 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 Amém.